Hoje vamos fazer uma sopa fria de melão com presunto. O tempo já pede e o corpo agradece. Primeiro cortamos o melão. Sal, pimenta, azeite. Vai para o frigorífico até ficar bem fresquinho. Presunto. Tapamos com papel vegetal. Forno a 180 graus, 10-12 minutos. Frigideira quente, azeite. E vamos saltear framboesas. Saltear framboesas? Saltear framboesas! Pistacho Cebolinho Presunto crocante Ui, crete. Estou surpreendido comigo próprio. Isto não engorda. Até sempre aviar. Não consigo parar mesmo. Escrevam aí nos comentários o que é que acham desta receita. Hasta la vista, baby!